Boa sexta-feira! Está começando para você mais um Nala Jaica. O pessoal está acompanhando aí pela internet. Todo final de semana a gente invade a sua casa, o seu trabalho, o seu celular, enfim, onde quer que esteja, para falar de eventos e o que acontece aí durante a semana e no final de semana, principalmente. Estou recebendo aqui o Adailto, do Diretran, para falar sobre o Maio Amarelo, uma programação que está já definida pelo dia D, que é sabadão, dia 21, a movimentação pela cidade e tudo mais. Primeiramente, eu quero saber de você, Adailto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Legal, prazer ter você aqui na Imagem TV falando de Maio Amarelo, uma ação muito importante para a sociedade aí, um movimento mundial. Fala um pouquinho desse movimento mundial Maio Amarelo, como é que está a Lages inserida nisso? Pois é, a gente participa com muito afinco, a gente está direto participando dessa programação do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma pausa para a gente pensar no índice de acidente de trânsito, no que ocorre no dia a dia da gente no trânsito. Então, tu veja que, às vezes, eu até gostaria de citar um exemplo do Inspetor Magno, da Polícia Rodríguez Federal, que ele citou, a gente tem aquela preocupação com a gripe. Meu Deus, vou lá, vou me vacinar, vou prevenir, vou atrás, corre, não tem vacina na rede pública, vou na particular, vou prevenir, não quero morrer. Mas, em contrapartida, nesse período de 2015, agora, perdão, de 2016, 26 pessoas morreram num feriado. E, ao todo, nesse período de 2016... Isso, Santa Catarina, Brasil. Isso. Nesse período, mais de 26 pessoas morreram em acidentes de trânsito num feriado. Então, você veja a proporção, as pessoas têm medo de morrer de uma gripe, mas, no trânsito, elas não têm medo de morrer. Não têm medo de morrer. Acho que são imortais, então, esse Maio Amarelo é para abrir, para as pessoas terem mais consciência no trânsito e a gente está aí participando. Tá certo. O trabalho do Diretran, é claro, é prevenir, é orientar e fazer os movimentos. Está marcado esse dia D. Queria que você falasse um pouquinho desse dia D, até mesmo porque vai envolver várias entidades aí, veículos de comunicação, em cima desse trabalho. E, é claro, que LARES é inserida fortemente no Maio Amarelo. Isso. A gente tem a simulação de um acidente de trânsito, no sábado, agora. Vai começar às 9 horas. Então, a simulação do acidente de trânsito vai ser às 10h30. Certo. Então, a gente convida a comunidade para participar, para eles irem até o local para ter a noção do que é um acidente, dos procedimentos que o próprio Corpo de Bombeiros toma dentro de um acidente de trânsito. Então, é importante que as pessoas participem. Quem são as pessoas que estão inseridas nesse dia do dia D que vai acontecer? Em toda a programação do Maio Amarelo, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Rodoviária Estadual, tem o Corpo de Bombeiros, tem a Polícia Militar, tem o Diretran. Então, são vários, a própria imprensa está participando. Então, são vários órgãos, várias entidades que nos auxiliam nessa divulgação. Tá certo. O trabalho, é claro, é que é para contribuir com um trânsito mais seguro, como você falou no começo aí, diminuiu o índice de acidentes e tudo mais. Mas isso vem ocorrendo mês a mês, dia a dia. E o Maio, obviamente, trabalha focado em cima desse movimento. Como é que você descreve esse movimento, num geral, assim? Como a gente estava falando aqui, é claro que às vezes caracteriza o Maio, pô, vários acidentes acontecem e tal, mas durante o ano todo também acontecem vários acidentes. Sim. Por incrível que pareça, em 2013, nós tivemos 3.177 acidentes em Lares. Em 2014, nós conseguimos reduzir para 2.800. E agora, em 2015, a gente fez o cálculo, né, todos com os índices, 2.700. Então, estamos conseguindo reduzir o índice de acidentes com, hoje, 102.788 veículos registrados em Lares. Então, uma média entre 230, 240 veículos registrados mês em Lares. Então, ingressam 230 veículos por mês e a gente tem que estar cuidando de tudo isso e ainda consegue reduzir os acidentes de trânsito. Até a Selene que está ali, ela tinha feito uma pergunta antes e a gente achou até interessante saber disso. Você acha que hoje o adolescente ou a população em si está mais consciente com o trânsito ou ainda continua a mesma... É, a gente trabalha... Até mesmo porque aumentou o número de veículos, né? Então, isso, a demanda é maior de acidentes. O próprio Diretran, né, tem a educação de trânsito, que a gente trabalha nas escolas municipais também, quando é convidado, nas estaduais e nas particulares. Mas, existe a consciência daquele pai que chega, poxa, meu filho, você vai pra balada, não beba, ou se beber, pega um táxi, né? Existe a consciência, né? A gente valoriza muito a consciência das pessoas, mas se em contrapartida tem o irresponsável. Então, você às vezes está tranquilo, às vezes você está até dentro de um táxi, né, sendo conduzido pra tua residência e vem um infeliz, né, um irresponsável desse que causa uma tragédia. Então, a gente está, queira ou não queira, não está ainda melhorando, né, da forma que a gente queria. Tá certo. Agora, pra falar um pouquinho, além de Maia Amarelo, tem aí a Festa do Pinhão, que tá começando hoje, né, o pessoal já vai acompanhar, as meninas vão estar falando aqui, Rainha e Princesas, Celinha também falando a respeito do Domingo da Família. Queria que você falasse Festa do Pinhão, Diretran, tá inserido como dentro da Festa do Pinhão? Bom, em todos os dias, né, os agentes de trânsito, eles vão até trabalhar um pouco além do normal, né, que é o horário deles estabelecido e estarão participando. Haverá blitz também, né, lógico, isso é normal acontecer porque você só imagina quantas pessoas saem, né, os responsáveis, né, da Festa do Pinhão saem com embriagados ali, então a atenção vai ser voltada pra essas pessoas. Lógico que você não vai fazer uma blitz dentro do, né, da Festa, mas se você, se a Polícia Militar e os agentes de trânsito notarem alguma, né, diferença na condição do veículo, eles vão abordar e vão fazer a fiscalização, com certeza. Então, existirá essa fiscalização, né, e também vão fazer o controle do trânsito no entorno do parque. Legal. Quantas pessoas estão inseridas nesse movimento? São 42 agentes, né, que a gente possui, né, então são todos, são feitas as escalas, né, e eles vão participar ativamente nisso. Tá certo. Então, o pessoal que tá aí que tá acompanhando o programa já sabe, amanhã é dia D, maio amarelo, né, uma ação mundial, um movimento mundial aí que consegue, de certa forma, prevenir, né, deixar com que as pessoas fiquem mais conscientes no trânsito, né, bebam menos, dirijam com mais atenção, né, se tá de repente até, não só a bebida, mas qualquer, às vezes o cara toma um medicamento, né, se sente um pouco mal, estaciona o carro, usar o celular, né, hoje o zap zap é um grande problema também no trânsito aí, né, como é que tá sendo, então tá sendo multado o pessoal do zap zap também, agora existe uma forma pra isso ou não? É, agora a partir de novembro, né, a legislação muda, né, então a partir do momento que você baixou a cabeça e o agente de trânsito percebeu que você está ali no zap zap, vai ser autuado. Mesmo que ele esteja parado no sinal? Sim. Olha só, hein, pessoal no sinal, ali no zap zap, né, tentando finalizar um assunto e... Isso, pra entendimento das pessoas, do condutor, a partir do momento que ele... Motor? Motor ligado já tá valendo as autuações, né, então ele tá ali, motor ligado, tá parado no... ele tem que ter atenção pro semáforo, tem que ter atenção pro trânsito, porque daqui a pouco vem uma ambulância atrás, um carro de veículo de emergência, ele tem que tá atento, então baixou a cabeça, 293 reais, gravíssima, né. A partir de novembro, né, outubro, novembro, esse novo valor aí pra quem estiver utilizando o celular. E os outros, né, as outras infrações também com valores alterados, 66%? É, a média de 66, 50% tem, né, a embriaguez era 1.900, vai pra 2.900, então... Você vê, rapaz, complicadíssimo. Só pra gente finalizar, então, vamos reforçar o convite pra amanhã, dia D, Maia Amarelo, essa ação mundial? Perfeito, amanhã, então, o pessoal tá convidado pra participar dessa intervenção que a gente vai fazer no terminal, né, então vai ser uma coisa bem bacana, as pessoas podem levar as crianças também, né, pra elas terem a noção, né, do que é um atendimento, né, de emergência, desde pegar a pessoa, a maneira que deve, né, de retirar a pessoa do automóvel, vai ser bem importante, vai ser bem bacana. Daílto, obrigado a você, e a gente vai pro intervalo comercial, já já tem as meninas da Festa do Pinhão, a Celinha também falando aí a respeito de Domingo da Família, segura aí. E aí, galera da Imagem TV, gostaríamos de aproveitar esse momento, e convidar todos para a 28ª Festa Nacional do Pinhão. Vem pra festa, vem pra Lages! Ah, então você usa drogas. E aí, galera da Imagem TV, gostaríamos.